Pam, 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 Platino! Tô te vendo aí, Platino desgraçado! Volta aqui, Ben! Não adianta correr não! Você vai pra um lado, o Alpha vai pro outro! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come! Platino, a bala, tem! Ih, morreu com a bota! Platino, respeito ao Alpha, Ben! Começando o novo servidorzinho aqui, então, Tropa! Olha só, tô iniciando o servidor aqui agora, galera, com a nova estratégia, como eu falei pra vocês, tá? Na verdade, não é bem diferente, mas não é bem igual, né, Tropa? É igual, mas é diferente! Platino, vou explicar pra vocês agora! Iniciar o servidor ao contrário, Tropa! Em vez de você iniciar o servidor focado na... Avançar a bancada, estudar a bomba e óleo, iniciei o servidor focado em minério, ó! Como vocês podem ver aqui, eu foquei no minério primeiro, no começo do servidor, Tropa! Entrei no servidor, não fui farmar a sala de cartão, não fui fazer nada além de farmar minério, Tropa! Coisa que eu fazia depois de upar a bancada, né? Então, eu iniciei esse servidor FURI aqui, Tropa! Porque o servidor FURI, ele é mais rápido, né, galera? Ele é só 3 dias, né? Praticamente 2, né, galera? Porque ele já começa com... É muito rápido, né, Tropa? Enfim, é muito rápido, você não consegue nem ver o terceiro dia, no segundo dia você já toma Raid, porque é muito fácil tomar Raid aqui, né? Aí, já comecei, já cheguei aqui pra fazer a base, galera, já tem o lootzinho pra upar a base pra pedra, já tem o loot pra fazer uma forja, né, matando o bicho. E agora, galera, pode ver que eu tô com pouca peça, nem baú de loot aqui eu não tenho, galera. Eu não vou focar em farmar a rua e nem mais minério agora. Eu vou focar em fazer forja, galera, colocar a forja na base queimando, pra depois farmar a rua, tá bom? Vou dar liberação aqui agora, galera, tentar nascer perto... Opa! Aí, galera, ia falar que tenta nascer perto no local de combustível e nasci do lado da crua de óleo aqui praticamente, né? Vem correndo aqui já, galera, vou farmar o máximo de combustível possível. Vou colocar todas as forjas possíveis lá na base, galera, e aí sim eu vou começar a farmar peça, tá? Peça vai ser a segunda coisa que eu vou fazer. A primeira coisa é entrar no servidor e farmar minério. E aí a segunda coisa é farmar peça, tá, galera? Farmar minério, entrou no servidor, farmar minério, pedra, madeira, churro e ferro. Aí, cara, o pior é que eu nem coloquei cama aqui, troca. Mas deu pra farmar, deu pra fazer duas forjas, ó. Vou nascer no local aleatório de novo. Aí, galera, nasci no local aleatório de novo, nasci aqui na nuclear. Nuclear também tem combustível, tá, galera? Não tem muito, assim, não é lá essas coisas, mas tem até um pouquinho também, troca. E aqui na nuclear é sempre bom você vir, tem o triturador de óleo ali, galera, um refinador de óleo, e a galera sempre coloca o combustível pra refinar ali e vai farmar cartão e acaba esquecendo, né, e deixa o combustível ali. Já cansei de pegar 400, 500 ou 600 combustíveis no começo do servidor, no primeiro dia ali, você entra no servidor, você vai correndo ali, os patinos quebram. Lá na tradezone também é a mesma coisa. Então eu sempre deixo já o minério também, galera. Ah, muitos platinhos falando, mas ela falou que ia me gastar dinheiro, ele tá gastando. Não, troca, eu não tô gastando o meu dinheiro, tá, galera? Assim como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, essa conta aqui, troca, eu já tinha ela na... Antes, né, troca, na verdade eu tenho quatro contas gemadas, tá, galera? Só três delas tem planador, que é um S daqui, e a outra aquela principal que eu tava jogando antes, né, troca. Falando isso, eu vou voltar a jogar com ela também, galera, porque eu tenho que subir... ganhar moeda com ela também, galera, pra comprar caixa de talento pra upar ela também. Ah, não deu pra pegar o último danãozinho ali, troca, mas dá pra fazer aí, troca. Aí, galera, eu consegui fazer todas as forjas que já cabem na base, só vou deixar funcionando, e aí agora sim, eu vou finalmente começar a farmar rua, troca. Então, enquanto eu tô farmando rua, galera, pra avançar a bancada, estudar bomba a óleo, já tem forja na base queimando ferro, queimando sufuro e queimando carvão, galera. Então, na hora que eu acabar de upar a bancada, prender a bomba a óleo, eu já tenho bastante minério pra poder fazer bomba, tá, troca? Coisa que antes não dá. Por quê? Porque eu terminava de avançar a bancada, estudar bomba a óleo rapidinho, quando eu ia raidar, todas as bases já estavam de pedra, de ferro, troca. Então, já ia... demorava muito mais que eu ia ter que esperar um tempão até juntar 6k de pólvora pra poder raidar uma base de ferro, né, troca? Que é 6k de pólvora pra fazer sem bomba a óleo. Então, demorava demais, troca. Acabava que eu não conseguia raidar muita base no meu servidor e, às vezes, um jarvãozinho ali de plano, né, troca? Um jarvãozinho que no futuro vai ser um jarvão gigante. Uma coisa que eu já percebi, galera, ó, a rua tá um deserto, troca. Por quê? Porque a galera toda já tá com a bancada avançada e a bomba a óleo aprendida. Então, a galera não tá mais farmando rua. Tá só focado agora em PVP, farmando sala de cartão, esse tipo de coisa. Aí, galera, rapidamente já consegui aprender a bomba a óleo, quer dizer, as peças, né, pra avançar a bancada, estudar a bomba a óleo. Lembrando que eu tive lugar na outra conta também, galera, pra poder resgatar aquelas peças que tem, tá? Aí, ó, aprendido a bomba a óleo, pronto. Agora vamos ver quanto de loot de raid que vai dar, tá, troca? Eu acredito que vai dar umas 35 bomba a óleo aqui, troca. Então já dá pra raidar umas bombas, umas basezinhas boas aqui, viu? Tem meus vizinhos aqui também, mas tem uma outra base de ferro que tá lá do outro lado do mapa, troca. Foi lá onde eu fazia a base antes, no começo do jogo, né, troca? Eu vou tentar raidar ela. Ela tá bem bugada, a base, galera. O cara fez a base toda aberta e parece que ele esqueceu de colocar uma porta. Aí, troca, cheguei aqui na base como falei pra vocês, ó. Olha só, já tá a base de ferro, viu? Só que tem uma parede dentro de pedra e a fundação também tá de pedra. Então, 80 bomba a óleo que eu raid faço. Ó, esqueceu de colocar uma porta, troca, tá vendo? E o gabinete tá bem aqui, ó. Mas por aqui eu consigo raidar, ó. É, mas ficou azul, galera. Não dá pra colocar, mas ficou azul por cima. Aqui eu vou conseguir tranquilamente, troca. Vou conseguir raidar essa base com duas bombas a óleo. E o Platina, obviamente, né, troca? Depois vai lá. Ai, olha aqui, ó. Denuncia. Me raidou com um hack. Hack de gabinete. Raidou com duas bombas a óleo. Platina aprende a fazer base, batida desgraça. Não chama o alfa de hack, bem. Você que é ruim, Platina. Quebrou? Quebrou? Boa. Platina, sua base é minha, bem. Muito obrigado pela... Vai chamar o alfa de hack até, coitado do Platina. Aí eu vou falar pra ele que não é hack, troca. Ele não vai dormir, ele não vai dormir, troca. Ele vai ficar três dias rodando a cabeça. Ele, meu Deus, como que aquele cara me raidou? Como que isso aconteceu? Vamos trancar aqui rapidinho, né? Porque já já aparece alguém aqui, né? Tem bastante gente no repórter. Não sei se é dono da base, se tá off, se tá on. Enfim. Vamos raidar aqui, né? Fala isso, não sei se... Ah, o dono da base tá off, ó. Acho que é fã do alfa. Platina? Não dá pra ver o... MD, não sei das quantas o nome dele, ó. Também ajuda não, viu, Platina. Coitado. Vai chamar o alfa de hack até umas horas, viu, tropa? Mas ele deve ter percebido, né, galera? Deve ser fã do... Ai, Platina desgastada. Socorro. Tá online, galera. Meu Deus, acelera. Acelera bem, acelera. Vai, vai. Boa, galera. Consegui. Ai, caramba. Ele tá trancado junto com o gabinete. Ui, caramba, tropa. E agora? Será que ele vai... Será que tem bomba, tropa? Bom, ele pode ter bomba no copo, né, galera? Não, mas a bancada aí tá intermediária, galera. Então... Ah, mas ele pode resgatar a bomba. Olha, mas é só uma, né? Será que ele tá com... Quebrar essas forjas tudo aqui, galera? Vamos pegar todo esse loot. Trancar no quadradinho aqui, bonitinho. Colocar uma porta de ferro com cadeado, bonitinho. E aí depois eu quebro o teto aqui, galera, e pego o gabinete por cima. Aparentemente não tem nada pra raidar o gabinete. Se ele tiver a bomba óleo diária só, da missão diária. Porque senão já teria usado, né, tropa? Meu amigo... Galera, é muito loot, tropa. É muito loot mesmo. E duas bombas óleo, tropa. Duas bombas óleo. Eu raidei uma base dessa de ferro, tá vendo? É o que eu falo pra vocês, bem. Compensa assim, galera. Bom, já compensou, né, tropa? Como vocês puderam ver, já compensou iniciar o servidor com essa nova estratégia. Olha lá. Vai pra atirar. Você não é fã do Alfa não? Vai morrer no facão. Ele tá querendo colocar a bomba. Certeza. Toma, morreu com a bota. Atira esse peito alto, hein. Ah, falei, ó. Tava esperando eu quebrar pra colocar a bomba. Mas mesmo se eu tivesse quebrado ali, galera, eu tinha colocado mais duas portas aqui. Não tinha como ele me matar mais, não. Olha lá, ele já mandou mensagem, ó. Nice raid, bro. Joga muito. Ou eu não sei se ele falou realmente verdade, né, galera? Porque eu tive essa estratégia de raidar com duas bomba-hora ali Pela fresta. Ou se ele falou com ironia, né, tropa? Nice pensando que era hack, né, galera? Falou com ironia pensando que era hack. Olha, ganhei até uma motoca aqui, ó. Platinum! Muito obrigado, pro ginósio. Já vou levar o loot pra base, galera. Já vou até com a motoca dele. Já vou sair empinando aqui pra lá, ó. Uma bancada intermediária ainda. Acho que ele iniciou... O servidor com essa estratégia é diferente também, viu, tropa? Uma bancada intermediária ainda. A base de pé focou na base primeiro. Tá certo. Isso aí. Então é isso, galera. Vamos levar esse loot pra base. Já fiz a garagem pra guardar a motoca lá na base, né, bem? A gente chega lá empinando e buzinando já. Ó um pouquinho de loot, bem. Já tinha levado o loot pra base um pouco, né, galera? Transportando aqui pelo cofre. Falando de cofre, galera. Como eu tinha falado pra vocês, tá? Eu tenho quatro contas, tá, tropa? Gemada. Porém, uma das contas não tem planador, tá? Eu tô jogando mais nessa daqui agora, galera. Porque ela tá com e-mail diferente, tá, tropa? Tem uma das contas que eu tinha. Que ela até... Eu quero excluir aquela conta. Não tem como. É porque ela é logada na mesma conta do canal, tá, tropa? Aí pra não ter esse perigo de... Sei lá, acontecer alguma coisa aí pra não hackear o canal. Aí eu... Não é esse canal principal, tá, galera? O canal de lives lá. Enfim, tropa. Aí eu queria... Essa conta eu meio que abandonei ela. Então é a terceira conta. Ó, tem outro vizinho meu aqui, tropa. Já vou meter ele raio também. E aí tem essa outra conta aqui, galera. Que eu tinha gemado ela esse tempo atrás aí. Há muito tempo atrás, galera. Tinha esse planador verde que eu sempre queria comprar ele. Só que ele era muito caro. E aí tinha a promoção. Eu fui lá e comprei, né, tropa? E a conta nova, como você recarrega, você ganha o dobro de cupom, tá? Ah, mano. E eu aproveitei e criei essas três contas, tá, galera? E as três contas eu tinha recarregado na época. Mas isso já tem tempo, tá, tropa? Não foi de agora, não, tá bom? Então de agora, como eu falei, eu não tô mais gastando dinheiro no jogo. Tem o cofre que eu ainda comprei, né, tropa? Ah, vamos! Que essa base é minha, né? Tem o cofre que eu ainda comprei, né, galera? Mas só que isso daí não é com o meu dinheiro, tá, tropa? Isso aí é patrocínio. Tem o Platinose que patrocina o canal, né, galera? E aí ele recarrega na conta do Alpha. E aí eu compro esse cofre aí, tá bom? É porque ele quer também, galera. Já falei pra ele que não precisa. Porque eu não quero mais gastar dinheiro nesse jogo. Não quero dar fama pra esse jogo, né, tropa? Eu tô postando vídeo mesmo por causa dos Platinose que não deixam o Alpha em paz, né, bem? E também porque não lançou o outro jogo lá, né, tropa? E como eu falei pra vocês, eu só vou sair de vez do left. Sair totalmente do left quando lançar oficialmente o outro jogo, né? Pode demorar bastante ainda isso daí. Com certeza que tá melhorando bastante. Em breve também eu vou trazer mais vídeo pra vocês, viu, Platinose? Vocês que também é fã lá do outro joguinho, não se preocupem. Vai ter vídeo agora praticamente... Pelo menos... Acho que eu vou postar, galera, três vídeos do jogo por semana, tá bom? Então, três vídeos de um jogo, aí... Um vídeo do outro jogo, aí três vídeos de um jogo, um vídeo do outro jogo. Enfim, assim vai, né, Platinose? Vamos dar uma... É... Vamos ir pra logo essa batiga, galera. Faz muito barulho. Por mais que eu diminuo o volume aqui na hora de editar, mas só que mesmo assim fica um barulhão. Tem a radiação também. Eu vi nos comentários Platinose reclamando. Alpha diminuiu o som do jogo aí na hora da radiação. Que tem... Quem tem toques aí incomoda muito bem. Não se preocupe, Platinose, o Alpha já fez isso, tá bom? Bom, falei pra vocês, né, galera? O Alpha tem o todo, o mesmo carinho que vocês têm pelo Alpha, o Alpha também tem o mesmo carinho por vocês, tá bom? Ah, mas por que você fala por você mesmo em terceira pessoa? Eu não sei, Platinose. Ó, galera, é... Liberei o facãozinho aqui pra mim ficar... Restaurando ele, troca. Eu não preciso ficar farmando com cutela, outro cutela, essas coisas. Enfim, quebrou, eu posso restaurar, tá? É, o primeiro dia do servidor, galera, dá pra você liberar a forma da dinamite aqui, ó. Uma coisa muito boa, viu, troca? Muito boa mesmo. Só que servidor FURIA não compensa, né, galera? Servidor FURIA, o tempo que você tem ali já mudou o dia, já deu... Já tem C4, dinamite, tudo. Então não compensa com servidor FURIA. Na verdade, acho que nenhum servidor compensa, galera. O cara tem que ser muito focado, tem que ser um clã muito focado. Porque não compensa, galera. 24 horas depois você tem certeza que você vai conseguir uma dinamite, uma C4. Então não compensa. Em 24 horas você pode fazer outras coisas, né, galera? Upar a base, por exemplo, farmar bastante minério. E aí no outro dia você é só fazer uma sala de cartão roxa e pronto. Cartão azul também, você consegue. É pegar uma bomba dinamite e ser quase certeza, né, troca? Bazuca, esse tipo de coisa. Eu gosto de se o jogo fosse igual antes, né, bem? Ah, bamba! Meta ele e raio já no Gabiê. Tem gente aqui no repórter, troca, espera. Opa! Ah, o Gabi Nels! Cuidado que explode a bomba, viu, Bratinho? Nasce na cama agora, vai. Ah, bamba! Já cansei de raidar o cara assim, galera. Quando você coloca a bomba, eu sempre coloco a bomba do lado onde está a cama, né, troca? Para quebrar o gabinete e a cama ao mesmo tempo. Aí bem na hora o cara loga, troca. O cara dá liberação bem na hora e já nasce a bomba explodindo. Aí eu já falo, ah, bamba! Aí parece até, né, não vou falar não, mas parece até os negócios de dentro da barriga do Platino saindo para fora, assim, ó. Aí o Platino já fica lá, poxa, vou devolver o meu loot. Eu falei, não devolvo não, Platino, deixa o like no vídeo. Volta pro lado, Platino, que vai acordar bem. Vai dormir um pouco, amanhã você vai iniciar o servidor sem dormir, né? Galera, eu vim aqui na nuclear rapidinho, acabei encontrando essa base aqui, ó. E aqui na nuclear tem um cartão azul dentro da sala verde. Então eu vou raidar essa base, só que não vou limpar ela agora, galera. Eu vou deixar o loot aqui dentro, vou ali fazer a sala rapidinho. Ah, bamba! Aí eu vou ali fazer a sala rapidinho. Cadê o gabinete, Nelson? Fazer a sala rapidinho, galera. Opa! E pegar o cartão azul também, né? Olha lá, eu coloco para quebrar a cama junto, ó. Ah, bamba! Platino essa base é minha. Aí já quebra o gabinete e a cama junto, troca. Então você tem que usar uma estratégiazinha, né? E eu já cansei de fazer isso, galera. E bem na hora o cara logar, ele vai acabar morrendo, bem na bamba, né? Aí ele nasce já morrendo, né? Explodindo a cabeça do Platino. Talvez tem uns Platino que ainda sobra o chifre, né, troca? Porque o chifre é muito grande, coitado do Platino. Aí ele quebra a cabeça, mas o chifre fica ali pendurado, né, troca? Uma bugada ali, né? Platino, coitado. Fiquei sabendo, Platino. Você vai chegar na sua casa, você coloca um escapamento barulhento na moto, né? Não é moto, né, Platino. Platino, com um negócio de 150 cilindrada lá, uma motoquinha, aí você coloca um escapamento barulhento, aí você, pra avisar o cara que tá lá na sua casa, aí você chega lá e cortando o giro e tudo. Aí o cara sai correndo, eita, não, e seu marido chegou, deixou ir embora, bem. É pra isso, né, Platino. Acho que eu fiquei sabendo que é pra isso, você coloca aquele escapamento barulhento numa moto 150... Engasguei aqui agora, bem. Aí eu tô sabendo, Platino, acho que é pra isso, né? Que não tem esse vintinho, Platino. É uma moto de 150 cilindrada, 125 cilindrada, você coloca um escapamento barulhento. Só faz barulho, bem, não é um barulho bonito, né? Igual uma moto de 600 cilindrada, por exemplo, 1000 cilindradas. É um barulho feio, bem, meu, parece que tá espantando um mosquito. Nada contra, viu, Platino? Acho que é só brincadeira essa parte, mas eu acho que foi daí que saiu o que é ditado. É bonito ser feio, Platino. Não sei achar. Bom, galera, deixa eu parar de falar aqui, senão eu vou acabar falando coisa que não pode falar, né, bem. E os Platino vai ficar com raiva do Alfa, né, Platino? Acho que o Alfa não quer isso, bem. O Alfa quer que você goste do Alfa, quer que você faça, né? Vai assistir os vídeos alegres, fique feliz, bem. Não, galera, já levei um pouco do nosso... Até transportando aqui pelo cofre, né? Lá ele, Platino, transportando pelo cofre. E aí ficou só um resto de luz, já vou levar pra base também. E vambora, né, tropa? Eu voltei aqui na nuclear rapidinho, galera. Tem um Platino farmando aqui. Ih, morreu, coitado. Platino, a flecha, bem. Vou tentar finalizar logo esse bicho aqui. Oxi. Caraca, coitado do Platino, tropa. Faltava um tiro só. Faltava um tiro só. Ah, Platino! Ih, coitado, não tem luz, não, ó. Não adianta voltar aqui, não, bro. Eu vou até deixar o luz dele aqui, coitado. Pode pegar só o luz, Platino. Pior que nem luz tem, coitado. E aí, o amigo Jão Canabrava. Vamos ver quem tá mais pobre. Isso aí é o Platino. Fazer assado de cartão de senha, galera, aqui da nuclear rapidinho. Quero aproveitar o vídeo também, tropa. Chegamos à marca aí de 55 mil inscritos, né, tropa? Quero agradecer muito a cada um. Meu Deus do céu. Agradecer muito a vocês, galera. Pelo carinho de vocês, tá bom? Amo muito vocês, galera. Tô mesmo, gente. Como eu falei, amo muito vocês também, galera. Agradeço muito pelo carinho de vocês. Como eu falei, tá, galera? Esse vídeo agora daqui pra frente, eu vou mostrar o ID de todas as contas que eu tenho pra vocês. E vou mudar o nick delas também. Algumas que eu tenho o cartão de mudança de nome, tropa. Por exemplo, essa aqui eu tenho. Então eu vou mudar o nome delas, tropa. Vou colocar tudo o nick de Alpha, tá? Então eu vou mudar o nick. E vou mostrar todo o vídeo. Eu vou mostrar o ID das contas pra vocês também. E vou colocar na descrição do vídeo, tá, galera? Pra sempre quando o Alpha entrar no servidor, eu vou comentar no servidor, tá, galera? Eu não vou mais ficar em silêncio no servidor, como eu falar pra vocês. Ah, se eu falar no servidor, na rodada de guerra, é porque eu vou sair do servidor. E a maioria das vezes é a minha, né, tropa? Mas eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês saberem que o Alpha tá no servidor e a gente se divertir junto. Valeu!